E no Fute Jornada de hoje, saiba qual foi o jogador do Corinthians que não se apresentou no CT. PSG relaciona Neymar e Mbappé para retorno oficial após a Copa. E Messi, por onde ele anda? Saiba que no Fute Jornada. Veja qual foi as cinco maiores decepções do futebol brasileiro em 2022. O primeiro da lista vai te surpreender muito. Mercado Internacional, Real Madrid tem um novo alvo para a temporada. Saiba aqui também qual foi o jogador eleito mais chato do ano. Será que você vai concordar? Quero saber nos comentários se você vai concordar. Isso e muito mais aqui no Fute Jornada. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like e vamos para o vídeo. Mercado Internacional, Neymar e Mbappé estão relacionados pelo Paris Saint-Germain. Para o primeiro jogo oficial após a Copa do Mundo de 2022. A dupla foi confirmada nesta terça-feira para o duelo de amanhã contra o Strasbourg. Pela 16ª rodada da Liga. Por outro lado, Lionel Messi segue curtindo as suas férias. Com a grande conquista da Argentina no Catar. De acordo com o técnico, Christian Gauter, o craque deve retornar apenas em janeiro. Lembrando que Romário também fez isso, hein? Mas ele se reapresentou depois de três meses. Afonso Deves vira alvo do Real Madrid para a temporada 2023 e 2024. O Real já está pensando na próxima temporada. Seguindo o mesmo esquema da negociação de Hendrick do Palmeiras com o Real Madrid. O clube espanhol mira a contratação do lateral esquerdo Afonso Deves do Bad Munique para deixar o seu elenco mais jovem. Porque eles já pensam na saída de Modric, Kroos e Benzema. Que são saídas naturais com o tempo. Isso acontece. Ao mesmo tempo, pretende rejuvenescer mais ainda o elenco. Além do jovem palmeirense e de Afonso Deves, eles também pensam na contratação de Bellingham. Afonso Deves tem 22 anos de idade. Faz parte do Bad Munique desde 2018 e 2019. E tem contrato válido até junho de 2025 com o Bayern de Munique. Ao todo pela equipe, soma 134 jogos, 6 gols e 4 assistências. E o volante da Copa, Enzo Fernandes do Benfica, já tem na sua mão duas propostas de 127 milhões de reais. Informa o jornal Bola nesta terça-feira. De acordo com o jornal português, Jorge Mendes, empresário do argentino, já entregou as propostas ao presidente Rui Costa do Benfica. Mas os clubes não foram revelados, os clubes interessados no Enzo. O jornal Bola ainda avançou que uma terceira oferta deve chegar em breve. E que os clubes interessados no meio campista são da Premier League e um da La Liga. Mercado nacional agora. Corinthians libera Robert Renan para realizar exames e assinar contrato com o Zenit da Rússia. Outro que deve partir também é o volante do Queiroz. Robert Renan não treina mais no CT do Corinthians. A reportagem do meu timão apurou que o zagueiro foi liberado pela diretoria para viajar ao exterior. Onde fará exames médicos e assinará com o Zenit da Rússia. Já o Iroberto, ao contrário, vai ficar no Brasil e vai assinar o contrato com o Corinthians pelo período máximo permitido pela lei. Que são de 5 anos. Então o Iroberto vai assinar com 5 anos pelo Corinthians. E o Corinthians monitora a situação do lateral esquerdo da Juventus, Alexandro. Pois o contrato dele acaba agora no meio do ano de 2023. Veja agora qual foi a 5 maiores decepções do futebol brasileiro em 2022. Em 5º lugar o Bragantino. Em 4º lugar ficou o Ceará rebaixado. O Santos com péssima campanha. São Paulo perdeu a final da Sul-Americana e ficou em 2º lugar. E a maior decepção sem nenhum título foi o Atlético Mineiro. Essas foram as 5 maiores decepções do futebol brasileiro. Vamos falar do Vasco da Gama, o Cruz Maltino. Cruz Maltino é o clube carioca que mais investiu nessa janela. Até agora já foi gasto 41 milhões de reais com jogadores. Como Pedro Raul, que era do Goiás. Lucas Piton, do Corinthians. E ainda pode chegar o goleiro Ivan, do Corinthians. E o volante Jair do Atlético Mineiro está negociando com o Cruz Maltino. Vasco não se assustou com a pedida do Atlético Mineiro por Jair, diz Gabriel Sá. O momento que o Vasco não se assustou com a pedida do Atlético Mineiro por Jair. O Cruz Maltino parece disposto a pagar 20 milhões de reais pelo volante de 28 anos. Essa é a notícia do Vasco. E a última é a notícia do Rei. O Rei Pelé Santos faz mudança no escudo para homenagear Pelé. O Santos anunciou nessa terça-feira, 27, uma bonita homenagem ao Rei Pelé. Maior ídolo da história do clube e do Brasil. Por meio das suas redes sociais, o Peixe anunciou que seu novo escudo terá uma coroa em homenagem ao Eterno 10. É o Eterno Pelé. Uma linda homenagem do Santos ao Pelé, muito merecido pela sua história. Essas são as notícias do Mercado da Bola. Logo volto com mais notícias, galera. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal. Assine aí o canal, galera. Muito obrigado pela força, muito obrigado por tudo. Só tenho a agradecer. Um forte abraço no coração de vocês. Tchau. 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 Obrigado.